Acho que a minha fase de desespero quando eu for mãe vai ser essa fase, tipo, 14, 15, 16. Porque o desgraçadinho que a gente sabe, já tô curta, sabe? Acha que se manda. Já tá xingando a criança. Por que vai querer sair pra beber? Pra você sair com os amigos? Que idade que você tem? Eu já vou assim. Que idade que você tem? O que você acha? Aquelas coisas que você acha que você nunca vai falar na vida e você fala, né? Você não é todo mundo. Tá pensando o quê? Ah, não vai. Tô ouvindo, viu? Minha mãe falava muito, tu acha que tu se manda, né? Ai, que linda! Tu acha que tu se manda, eu ouvia muito. Não, meus pais falavam que eu não era todo mundo. Cara, era um clássico que eu não sou todo mundo. Mas tu também aprontava, né, Rafinha? É, eu aprontava. Também não era uma criança fácil, não. Eu era terrível. Você não era todo mundo, né? É um clássico, né? Um clássico. Eu já comecei a usar, já. Amei. Nossa, mas é isso. Tipo, ser mãe é muito a mais, assim. Acho que de todas as coisas loucas que você faz, acho que ser mãe é a maior loucura dela. É a mais doida. É a mais doida. Porque é um negócio que você não descansa, né? Que você projeta, que você faz coisas, assim. Eu sempre falo que eu preciso ter esse quadro no meu canal, aqui no YouTube, sofrendo por antecipação, assim. Que é umas coisas que às vezes você deita na cama, tá tudo tipo, as crianças estão lá dormindo, aí você dá um tum. Peraí, e aí? Como que vai ser? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Quando que vai ser quando isso acontecer e tal? Aí você começa a projetar. Do nada, do nada, assim. E aí você vai falar, as outras mães faziam a mesma coisa. Eu falo, ai, Deus, gente, que vida, pra que isso? Eu fico pensando que você já deve chegar no... E quando a Jade sofrer por amor? E quando a Jade, né? Sempre. E vai dentro, não tem que fazer. Sempre, sempre, sempre. Sempre, toda hora. Toda hora, todo dia. Peraí, e aí, meu filho, gente? Como é que faz, né? Sai na rua, pô. E Jade, será que ela é hétero? Será que... Como assim, né? Tipo, umas coisas que vão ser decididas. Tanto tempo, né? Pra gente poder saber, mas você já tá sofrendo. E você pensa em ter mais filhos ou não? Eu quero mais um. Você quer mais um? É dessa maneira o assunto se conclui. A gente fala, fala, fala mais o quê? Eu não quero beber. Eu não quero beber. Ah, entendi. Você quer adotar. Eu sinto que eu tenho outro filho. Nossa, que bonito isso. Eu quero adotar. Eu quero, eu quero adotar. Mas confesso que eu peguei um cachorro agora. Pra ver a dinâmica. Pra ver a dinâmica. Certo isso. De ter uma pessoa dependendo... Uma pessoa. De ter uma coisa dependendo de você. É, dependendo de mim. De você que te ame, que você ame. Esse final de semana, acabou pra mim. Porque ele tava com um nó tão embolado aqui, ó. E eu tinha que tirar esse nó. Eu tinha que tirar esse nó. Puto. Isso foi o foco do final de semana. Gente. O que eu sofri com aquele nó no pelo do cachorro? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que eu sofria. Quando eu fazia carinho nele e vi aquele nó. Eu falava, cara, o pai tá aqui. O pai vai te ajudar. Eu preciso resolver o nó. Sério, foi um caos. O pai tá aqui muito bom. O pai tá muito bom. Mas ontem à noite, olha, eu coloquei ele no colo. Eu sentei lá do lado da casinha dele. Eu consegui tirar o nó. Mas, cara, ele tá chateado comigo até agora. É. E você faz o negócio que é pro bem da pessoa. E o cara fica puto, né? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Meu, foi difícil. É pro bem da criatura. Eu juro, eu juro. Eu juro. Não tô brincando. Gente, teve que tirar um nó gigante, tá? Gigante do cabelo. Do pelo dele, tá? O pai tá aqui. O pai vai te ajudar. É. Não, a Thaís me ajudou horrores. A Thaís foi, olha... Foi uma mãe voluntária aqui que me ajudou horrores. Gente, mas é que dói isso. Eu não tô sabendo. Ah, eu tentava passar ali a escova. Ele chorava muito. Ou seja, eu acho que tava doendo. Daí a Thaís falou, segura o nó. Daí eu segurei o nó. Porque nem o cabelo embolado meu eu tive algum dia, né? Sem cabelo curto. Eu não sabia nem como fazer, mas... Gente, que desespero. Imagina quando foi uma criança com um homem de barriga legal. Amor, eles enrolam um pirulito no cabelo. Eles chegam com um pirulito pendurado no cabelo. Tipo, lide com isso, mãe. Nossa, eu era criança que cortava os cabelos. E o desfraude que você vai no banheiro, eles estão lá brincando de massinha. Ai, que desespero. Que desesperador. Não é pra principiante. O nó não é nada, não faz conta. É, o nó no cabelo do cachorro não é nada. É, pelo amor de Deus. Mas é um amor muito genuíno. Eu acho muito foda esse teste. Acho incrível mesmo, assim. Porque é um amor genuíno das duas partes. Então vai ser legal você ver que, pô... O que você não sacrifica por causa desse cachorro, né? Imagina o que você não vai sacrificar por causa do filho. Exato, exato. Foi essa a ideia na minha cabeça, assim. E eu tô repensando, porque eu quero muito adotar. Mas eu confesso que foi um... Tá sendo um processo, né? Gente, olha a comparação, né? Um cachorro e uma criança. Não é desse tamanho. Mas eu acho que é pra ver o quanto... Quando eu não tinha, né? Um pet. Era muito mais individualista. Era muito mais eu, eu, eu. Sobre todas as situações dentro da minha casa, assim. A partir do momento que você tem um cachorro ali. Não é mais assim, né? Eu tinha um professor de comportamento que falava... Ele trabalhava com dependentes químicos. E aí, ele estava nessa fase. Aí, depois passava tudo. E aí, ele deu uma consulta e falava... Ai, eu acho que eu já tô numa fase. Eu quero ter um filho. Falava, então faz o seguinte. Você vai comprar seis plantas. E aí, depois de seis meses, se elas ainda estiverem vivas, você vai adotar um cachorro. Depois de três anos, cachorro estiver vivo. Aí, você vai ter um filho. Eu comecei com as plantas sem saber também. Mas a lógica, eu acho incrível, assim. Você entender que tem que colocar um adubo. Que daí, elas veem as mudinhas todas bonitinhas. A água. Você tem que pensar... É que eu acho que esse rolê do cachorro, pra mim, vem muito daquela pegada do tipo, não é mais só você no mundo. Exato. Então, tipo assim, eu vou viajar e ficar dez dias fora? Não dá. Não dá mais. Você tem que fazer alguma coisa com esse cachorro. Tem que planejar. Vai ter que ir junto. Vai ter que ter alguém pra cuidar desse cachorro. É que nem minhas plantas, gente. Eu tô desesperada, porque eu vou ficar... Tipo, passar o Natal e o Ano Novo lá na minha cidade, Floripa. E eu tô pensando, quem é que vai cuidar dessas plantas, gente? Quem é que vai cuidar dessas plantas, é. Quem é que vai botar água nessas plantas, gente? Porque se eu chegar lá, eu tô cultivando hortelã. Se esse hortelã me morre... Ai, gente, hortelã é difícil, hein? Hortelã é difícil. Hortelã é difícil. Já matei uns quatro. É, tem que molhar toda hora. Eu também, já matei uns três. Mas esse eu tô cultivando a cinco. Nossa, tem que molhar toda hora. Toda hora. Cara, é todo dia tem que molhar aquele hortelã? É todo dia que molha? É, hortelã... Com água filtrada, que você me ensinou. É, exato. Água filtrada. Ou deixa uma aguinha ali, se repousando uns dois dias pro cloro. Mentira, gente. Eu sou desse grau, eu sou desse grau. Ele comprou um umidificador. Eu sou desse grau. Você não pode pegar água da torneira, assim, porque vem com cloro. Ah. Daí você tá colocando veneno na planta. Não, entendi, tem toda a lógica. Ele comprou um umidificador pra planta. É, quatro, na verdade. Quatro? Quatro, um pra cada vaso. Tu entendeu o que é bem a mais? Muito amor, muito amor. Não, muito. E eu deixo lá na minha sacada, a água esperando. Eu deixo uns dois dias, geralmente, eu encho, né, os regadores. E deixo uns dois dias pra evaporar o cloro. E daí eu molho as plantas depois. E é isso? Eu tenho minhoca. Ah, que delícia! Minhoca californiana. É isso, que é uma demanda, né? Exato. É uma demanda. Planta é uma demanda. Cachorro é uma demanda e filho, gente. Mas eu quero muito ser pai. Mas eu quero muito ser pai, mas... Vai ser um pai incrível, com certeza. E é aquilo, né? É aquilo, você vê a vida lá, continuando. Eles chegando. E o quanto que eles são melhores que a gente? Você olha e fala, pô, que tesão. Ai, que foda. Eu acho que isso deve ser... Isso é muito foda. Você vê, eles não... Cara, isso deve ser incrível. Eles muito mais legais que a gente, assim. É que eu penso isso, sabia? Eu penso assim, ó. Minha avó tinha questões. Daí minha mãe resolveu certas questões pra me criar. Acho que eu tô resolvendo questões minhas também pra criar meu filho. Se tudo der certo, é assim que acontece. Sim, sim. Tipo, você resolvendo coisas. Será que sua filha não vai sofrer por amor, Gabi? Ah, com certeza. Será? Depende do signo. Ai, tomara que ela seja um signo bem arrombado, assim. Tipo, um aquário da vida. Vai pisar. É. Vai pisar, maravilhosa. Isso. Não, vai pisar. Eu não quero sofrer. Porque Taurino sofre, né? Taurino tem isso. Sofre. É apaixonado. Taurino tem essa coisa. Aquariano sofre também, viu, Gabi? Ah, sofre bem pouquinho, né? A cara dele de sofredora. Aquariano sofre também, viu, Gabi? Aquariano sofre pelo ego. Pode ser. Porque eu bem sou amiga de Mariana no Lasco. E eu sei que vocês, tipo, enjoou do boy. É coisa de dois dias, né? Já esqueceu, já foi já. Você colocou a Mariana do nada. Já botei Mariana. Eu tô expondo Mariana. Mariana do nada.